Bora fazer dinheiro meus amigos com esse novo site aqui de renda extra pra você faturar uma grana fazendo tarefa simples, respondendo pesquisas, jogando, novo site bem completo e ainda bem que é site né que ele não vai consumir a memória do seu celular, além desse tem outra novidade aqui pra vocês que é um novo jogo também pagando super rápido com valor mínimo de saque baixo e opção de ganho aí realmente muito simples, vocês vão gostar do jogo vejam só pessoal o nível aqui desse aplicativo, as tarefas elas valem 2 dólares e 16, 1 dólar e 50, 68 centavos de dólar então você vai poder ganhar muito aqui nesse app fazendo tarefas básicas como baixar outros aplicativos e usando eles por um pouco e aqui também nós vamos ter essa tarefa de responder pesquisas que pra você desbloquear elas e aí ganhar 1 dólar e 22 como você tá vendo, 1 dólar e 59 e aí tem outras pesquisas aqui também disponíveis pra gente você só consegue desbloquear elas quando completar primeiro aqui o seu perfil aí só por você completar o seu perfil aqui, você vai estar recebendo 500 pontos depois dando mais algumas informações pessoais, você já ganha também mais pontuação aqui de saque do app então só essa tarefa aqui já é bem bacana apesar que eu sei que nem todo mundo gosta desse tipo de opção de tarefa que é de responder pesquisas aqui embaixo nós vamos ter outras através de outras empresas como a Bitlabs por exemplo que já é mais conhecida, a CPX Research o pessoal fala que essa aqui é mais fácil pra você ser aceito nas pesquisas dela então fica aí a dica, vale a pena você tentar e aqui nesse site, o bom é que quando você entra nele quando você confirma aqui algumas informações logo depois de você ter feito o login que você vai precisar apenas adicionar o seu e-mail e criar uma senha pronto, aí você já entra no app, depois você confirma o e-mail aí já ganha aqui alguns centos de dólar como recompensa vai completando o seu perfil, adiciona mais algumas informações e também ganha pontos e dinheiro com isso é um aplicativo bacana né, porque tudo que você faz vai te gerar ali algum ponto ou um dinheirinho extra aqui embaixo nós temos as opções de tarefas antes de mostrar tudo, já aproveita se você gosta de novidades deixa o like aqui no vídeo se inscreve no canal e ative o sino de notificações que eu sempre estou trazendo novos aplicativos, sites tudo pra você fazer uma renda extra aqui pessoal, nós vamos ter algumas ofertas que são do próprio aplicativo aí vejam só quanto é vantajoso aqui esse app só nessa aqui, que também é um app de renda extra também de pesquisa, geralmente ou de tarefas você vai ganhar 9 dólares cumprindo aqui vamos ver o que ele vai pedir basicamente você vai precisar estar usando esse app também que ele vai te dar dinheiro tá e aí você vai alcançar essa pontuação lá no aplicativo você vai poder sacar nele e também aqui conforme os pontos você acumula essa tarefa é massa essa outra aqui ó, Cash Giraffe pra quem também não tem esse aplicativo saiba que é um app de renda extra, vale super a pena basicamente você só precisa baixar o app usar por 35 minutos e lá aqui nesse app você ganha pontos jogando outros jogos então isso vai estar valendo pra você também tá você vai ganhar pontos lá, consegue sacar lá nesse aplicativo e acumula pontos pra conseguir sacar aqui também essa é a melhor forma né, pra você pontuar nesses apps aí tem alguns outros jogos também alguns outros aplicativos vocês podem ver que geralmente tem alguns mais fáceis outros um pouco mais difíceis né de serem cumpridos e aqui são outras opções de plataformas onde você vai encontrar também mais dessas opções né de outros aplicativos, jogos aqui no ofertor por exemplo, que é uma plataforma bem conhecida vocês vão ter realmente aqui ó várias outras opções de jogos e aplicativos a pontuação é muito grande ele não deixa claro exatamente quanto isso converte e equivale em dinheiro né igual ali o da tela inicial mas já dá pra perceber que é muito a pontuação aqui que a gente ganha tem algumas tarefas também de assistir vídeos como essa aqui embaixo por exemplo que vai nos encaminhar pra essa área mas primeiro é preciso que você crie uma conta aqui nesse outro site para a sua pontuação ser validada tá posteriormente conforme você realiza essa tarefa aqui de assistir os vídeos você tem aqui o ranking do aplicativo também pra ver as pessoas que mais pontuaram mas não é tão relevante porque ele não dá pontuação extra aqui você tem outra forma pra acumular pontos que é a referência né convidando os seus amigos e aqui embaixo você vai ter acesso ao seu código e ao seu link de convite tá na parte inferior e obviamente você ganha pontos com isso também mas não é uma pontuação tão alta assim pra fazer o saque no app você vai clicar em Rewards e aí nós temos algumas opções aqui de Gift Card o que vai nos interessar mesmo é o Paypal nesse vídeo ainda vou trazer aplicativo pagando via Pix tá podem ficar tranquilos em relação a isso e aqui no Paypal a gente pode sacar a partir de 1 dólar com apenas 1000 pontos eu falo 1000 pontos né porque aqui no aplicativo eu já tô com 70 ou seja quase 100 pontos e basicamente eu só entrei no app nem completei ali todas aquelas tarefas de preencher o perfil que vocês viram tá então eu acredito que irei ganhar ainda mais posso sacar também aqui ó 2 dólares 3, 4, 5, 10, 15, 20, 25, 50 até 100 dólares sinceramente não achei a pontuação tão alta assim nesse aplicativo tá tendo em vista a quantidade de tarefas que a gente tem principalmente né a pontuação achei boa demais a pontuação ali das tarefas acho que vale a pena mas fica a seu critério se vai querer fazer o download ou não o prazo de pagamento pode ser de até 7 dias úteis eu vou deixar o link dele aqui embaixo no primeiro comentário fixado e agora vamos para o novo aplicativo de jogo pagando com valor super baixo e muito simples pessoal pra você acumular pontos tudo que você precisa fazer é clicar aqui nas 3 estrelas que são diferentes das demais então obviamente essa aqui essa e essa outra clicou já aparece essa opção da caixa do tesouro aí você clica nela aqui pra garantir os pontos depois do anúncio você coleta aqui a recompensa é só clicar aqui embaixo ou você pode clicar em mais mas sempre né recomendo que você não faça muito isso aí já aparece aqui outras estrelas diferentes você faz a mesma coisa clica nas que não são parecidas assiste um anúncio aqui e acumula mais pontos e é só repetir isso várias vezes é ilimitado pode jogar o dia todo aqui embaixo se você nem quiser jogar é só clicar em ganhar dinheiro aqui nesse baú que já aparece também essa opção pra você tá coletando os pontos aqui do lado em aplicativos do dinheiro vai mostrar outros aplicativos desse desenvolvedor que funciona de uma forma parecida e simples assim tá e aí se você gostar desse pode baixar os outros pra fazer o saque clique aqui em cima o aplicativo ele vai estar configurado na opção do Paypal o valor mínimo é de 30 centavos de dólar mas ó você pode clicar aqui em cima do nome Paypal e selecionar o PagBank tá não tem Pix aqui para o Brasil só vai estar disponível mesmo o PagBank e o valor é convertido para 1 real e 20 centavos assim que você acumula essa pontuação é só digitar o e-mail da sua conta do PagBank e esperar o pagamento que pode ser de até 24 horas então se você acha bacana esse tipo de aplicativo também vou deixar o link dele no primeiro comentário fixado e agora eu falei pra vocês né que teria também aplicativo pagando via Pix um dos que eu estou mais gostando de recomendar ultimamente é esse aqui ó porque você tem a opção de saque baixo a partir de 10 centavos com apenas 1.190 pontos quer dizer 1.990 né e aí você pode conseguir hoje como ele está mencionando aqui ou seja no dia que você baixa ele podemos sacar também 5 reais 10, 15, 20 e também o mesmo valor via Paypal e também tem diamantes do Free Fire aí pra quem curte você tem várias opções pra pontuar como baixar jogos e receber pontos por minuto tem essa opção aqui da roleta onde você pode acumular até 500 pontos por giro você ganha também 35 pontos por cada anúncio que assistir pena né que a quantidade aqui é limitada apenas pra 10 anúncios por dia e aqui embaixo você tem também essas outras opções de tarefas com mais aplicativos pra você fazer download jogos tem essas opções de pesquisas também a BitLab a CPX Research que vocês já viram anteriormente e a outra forma pra gente pontuar é convidar amigos e aqui você vai ter o seu link e o seu código de convite tá então fica a recomendação pra você se quer um aplicativo pra conseguir ganhar dinheiro via Pix esse é uma excelente alternativa o link dele vai ficar também no primeiro comentário fixado obrigado a quem chegou até aqui deixou o like se inscreveu até um próximo vídeo e agora bora fazer dinheiro até um próximo vídeo